Nesse vídeo a gente vai continuar entendendo um pouco mais sobre os brushes de insert só que dessa vez falando sobre os brushes de curva se você não acompanhou o vídeo anterior dá uma olhadinha no canal tem lá falando as funções básicas do insert mesh e aqui nesse momento a gente vai falar só sobre os brushes de curva então quando você selecionar qualquer uma dessas opções aqui acima você passar lá no seu modelo você vai ter aqui uma curva com vários modelos dentro dela e para você conseguir editar essa curva aqui você pode vir aqui no painel stroke e aqui embaixo você tem a opção de curva vou colocar esse painel aqui na esquerda e aqui nessa primeira opção que seria o curve mode ela funciona com qualquer tipo de brush então se você pegar por exemplo os insert mesh básicos aqui quando você passa no modelo você tem só um modelo específico aqui se você ativar o curve mode e passar novamente aí você vai ter a linha com vários modelos dentro então curve mode funciona para qualquer tipo de insert mesh que você tiver a opção do lado aqui né que seria as line ele permite você criar uma reta então quando você passa o brush aqui com essa opção ativa você vai criar essa linha reta você não vai ter opção de fazer essa curva aqui e aqui no lado esquerdo você tem o curve step que seria a distância né desses espaços aqui entre cada tracinho desse da curva então você tem aqui um tracinho vermelho e um tracinho preto ele tem um né como padrão se você colocar dois você vai perceber que seu modelo agora ficar um pouco mais distanciado porque ele aumentou né o espaço entre esses tracinhos aqui né você vê que agora tá bem maior se você aumentar mais ainda vai continuar aumentando esse espaço e isso funciona né não só para reta mas se você tiver aqui com a opção de curva ativo você pode alterar esse botão se você tiver aqui a opção né sem o as line ativo também vai ter distanciados se você alterar aqui para um clicar novamente em cima da linha ela vai atualizar para você na a própria linha você consegue fazer algumas modificações por exemplo né a posição quando você coloca o brush em cima e arrasta né uma coisa importante seria que você tem que perceber que existem dois tipos de brushes aqui por exemplo padrão né que seria esse branco vermelho e esse azul quando você coloca o brush em cima da linha o brush azul representa a movimentação da linha então quando eu coloco ele em cima e arrasta você vai ter um tipo de movimentação e se você utiliza a tecla S que seria o atalho para modificar o tamanho do brush então você consegue mudar o tamanho só desse brush azul isso também né seria a área que ele vai afetar aqui dentro da sua curva diferente se você alterar o tamanho aqui fora então você tá alterando o tamanho do brush vermelho quando você clicar no seu modelo com o brush vermelho maior ele vai atualizar a sua curva para um tamanho maior então sempre lembrar que o brush vermelho é o tamanho da curva né e o brush azul seria o tamanho da área né que vai afetar aqui a sua curva se você quiser continuar né criando essa curva você pode encostar o seu brush aqui no final dela então você vai ver que vai ter uma linha né como se fosse um snap você vai conseguir clicar aqui fora e continuar criando essa curva e isso você pode controlar na vinda aqui abaixo na opção curve snap distance então se você colocar um valor menor aqui por exemplo um você vai ficar bem mais difícil para você conseguir continuar essa linha né se você aumentar aqui o valor você vai ver que tem um snap isso facilita bastante você continuar criando essa linha outras opções aqui em cima do curve você tem o bend e o snap o bend ele permite você movimentar a linha e dobrar ela né que é justamente o significado aí do bend que você vai conseguir fazer dobras aqui entortar a linha se você desativar essa opção quando você tentar mover a linha você não vai conseguir dobrar ela ela vai mover por inteiro ainda assim seguindo né o formato da sua topologia que está abaixo mas você não vai mais modificar ela da mesma forma com o bend ativo então aqui se eu ativar eu consigo ir dobrando ela e esse botão de snap né que serve para você conseguir criar a sua linha baseado na topologia que está embaixo então aqui eu posso aqui eu posso passar o brush um pouco menor você vai ver que ele considerou né a minha topologia aqui se você desativar esse cálculo vai ser um pouco mais sutil então nem sempre você vai conseguir chegar é numa proximidade tão grande da linha às vezes pode causar alguma distorção da linha é interessante você ter atenção né com esse botão porque se distorcer talvez ele tá ligado e é interessante você desativar ele aqui logo abaixo você tem elastic e liquid são duas opções para você poder mexer a sua linha né então se eu ativar o elastic você pode aqui segurar no final da linha e puxar aí você percebe que ele tá fazendo uma reta né ele tá puxando a linha para mim mas sempre mantendo ela no formato reto seria uma forma elástica né que ele considera se você puxar né ele vai aumentar se você trazer de volta ele vai diminuir e você pode também fazer isso no meio da linha então posso clicar aqui no meio e puxar ele vai começar a aumentar a linha para mim ou eu posso clicar no meio trazer de volta né ele vai deletar alguns pontos para mim sempre considerando a curva e o liquid né ele vai permitir fazer a mesma coisa só que ele não vai deixar eu fazer isso reto né ele vai permitir eu dobrar essa linha aqui você pode fazer isso também no meio da malha e se você puxar ele vai aumentar né o tamanho da linha e se você voltar ele vai diminuir o tamanho da linha uma outra opção né que você pode deletar também a quantidade de modelos que você tem aqui nessa linha seria clicar na linha e segurar o shift assim quando você arrastar o seu mouse com shift o shift pressionado ele vai começar a deletar os modelos que tem nessa linha e para aumentar novamente você com o liquid ou elástico ligado você puxa essa linha de novo para fora aqui abaixo você tem duas opções né lock start e lock end você vê que ele tá desativado isso é porque o botão liquid ele não deixa você ativar essas opções enquanto você tá com ele ativo nem o liquid e nem o elástico para você ativar essas opções você precisa desligar esses dois botões aqui e ela serve justamente para ou ele vai travar né essa parte inicial da linha ou ele vai travar a parte final ou os dois ao mesmo tempo e se eu movimentar essa linha você vai ver que o final e o início né eles soltam da malha né eles movimentam junto então com essas duas opções ativas eles ficam ali grudados e eu consigo movimentar aqui no modelo você pode também utilizar elas com o elástico e o liquid mas é importante você ativar elas antes de ligar eles então agora com o liquid ligado ele vai manter ali o início né e o do final grudado na malha e vai permitir eu aumentar o tamanho dessa linha ou clicando segurando shift ele vai manter o smooth né ele vai retirar o modelo dessa linha existe uma outra opção também que é bem interessante utilizar junto com esse brush de insert curves que você consegue rotacionar essa curva aqui depois que você criou ela então baseado aqui nesse brush azul eu posso clicar na curva e segurar o control e agora eu consigo rotacionar ela quando eu movimento o mouse então isso aqui é bem legal você pode criar algumas variações aí soltando o brush né seguro clica na linha seguro control e você vai rotacionando ela o tamanho desse brush você pode utilizar a tecla s ele vai no máximo até 256 né se você passar disso não vai ter modificação e isso é por causa dessa opção aqui no lado esquerdo no painel stroke você tem aqui curve edit radius que seria né o brush de edição da curva então mesmo que você coloque 1000 aqui ele não vai funcionar porque o máximo dele seria 256 também você consegue controlar o focal shift né então no caso aqui se você aumentar o focal shift você vai ver que a linha de dentro né ela ficou mais na borda e se você diminuir agora você tem uma linha ali um pouco menor também influencia né de todas as modificações que você for fazendo a linha tá seriam algumas opções de você configurar essa curva aqui você pode testar também ver qual seria a melhor opção para você sempre que você criar uma curva aqui né você vai ter essa linha dentro desses modelos e para você deletar essa linha é só você clicar aqui fora na malha base então cliquei fora da linha ele deletou ela para mim ou uma outra opção é você vir aqui em curve functions e você tem a opção de delete aqui dentro de modifiers tem uma outra opção também que é bem interessante de utilizar que seria esse size quando você passa o brush aqui no modelo você nota que as duas pontas né elas têm a mesma espessura se você utilizar o size ela vai criar uma diferença nessa espessura então o início aqui ficou mais fino e o final ficou um pouco mais grosso você pode controlar essa espessura aqui no curve follow aqui no lado esquerdo seria o início né e o lado direito seria o final então se a gente inverter esses valores aqui você pode clicar em cima da curva novamente ele vai inverter para você qual lado está mais grosso e o lado que está mais fino sabendo né que aqui é o lado esquerdo é o início e o lado direito é o final então aqui você pode brincar né você pode fazer aqui uma curva diferente quando você clicar no modelo ele vai fazer a atualização para você você pode até modificar totalmente o tamanho do meio aqui deixar o final um pouco mais grosso e tal que você tem essa variação no centro né então a gente vai fazer a atualização para você interessante você testar ver algumas opções aí para você poder mexer é aqui dentro se você quiser deletar um ponto né só você arrastar ele para fora da telinha e você está vendo que ele está um fazendo uma curva suave aqui você quiser fazer uma curva rígida você arrasta ele para fora e com o mouse clicado você puxa de volta para dentro então agora aqui ele está com uma curva mais rígida quadrado quando você puxa para fora e volta ele fica rígido se você faz a mesma coisa novamente ele vai ficar mais suave aí clicando no modelo ele atualiza aqui embaixo tem várias outras funções que é interessante você testar e ver qual seria a melhor opção para você utilizar você também consegue criar os seus brushes de curva né de insert mesh se você passa aqui na tela você vê que ele tem três cores diferentes então você tem o verde o azul e o roxo cada uma dessas cores representa um poligrupo diferente você percebe isso né quando você desativa aqui o curve mode você passa ele no seu modelo ele tem a mesma função daqueles brushes básicos né ele vai apenas aparecer esses modelos na tela e cada um deles seria uma cor diferente então para você criar o seu brush é necessário que você tenha né essa mesma configuração no caso aqui eu tenho esse modelo bem básico aqui que eu criei aqui no zbrush mesmo eu separei ele em três partes então você tem a parte superior a parte inferior e a parte central é importante que essas partes aqui elas estejam né desconectadas aqui então você vê que a parte de dentro não existe né o modelo aqui dentro e assim você consegue criar um brush contínuo né ele vai sempre repetir esse meio aqui e vai conectando os vértices e para que isso funcione você tem que deixar né todas essas três subtools dentro de uma subtool só então para fazer isso você pode utilizar aqui a opção merge, merge visible, assim ele vai conseguir criar um brush para você né com todas as subtools e você tem que manter a questão dos três poligrupos diferentes um para cada base no caso aqui você tem mais de um aqui em cima você tem o mesmo mas aqui embaixo tem vários poligrupos diferentes se você criar um brush com isso né você pode vir aqui, create search mesh, new e ativar a opção de curva quando você ativa a opção de curva, cada brush, cada modelo né desse daqui que você criou ele vai estar dentro de um tracinho né daqueles tracinhos pretos e vermelhos, então você vê que ele tem um modelo inteiro aqui dentro isso aconteceu porque você tem vários poligrupos aqui, você tem mais de três para que ele seja um brush contínuo você tem que ter apenas três poligrupos aqui então para isso você vem aqui em poligrupos e pode dar um autogrupo agora ele converteu os três modelos que estão separados em um poligrupo específico para cada parte então agora quando eu voltar aqui e criar novamente o brush, new e ativar o curve mode e quando você passar ele aqui no modelo você vê que o meio dele foi repetido e os poligrupos né da parte superior e da parte inferior estão aqui nas extremidades é uma forma de você criar um brush contínuo aí, você pode até modelar em outro programa qualquer coisa e colocar aqui dentro, desde que ele tenha esses três poligrupos diferentes você vai conseguir fazer um poligrupo contínuo aqui no meio só que o meio né ele tá separado né olha só ele tá aqui com esses buracos aqui e é interessante deixar ele junto para configurar esse tipo de coisa você vai ter que utilizar na aba brush e aqui dentro você tem a opção, dentro de modifiers, você tem weld points agora com ela ativa, se você passar aqui novamente ele vai estar com as bordas né grudadas isso só foi possível porque aqui dentro você não tem polígono nenhum então ele considerou que elas estão vazias e juntou esses vértices para você aí tem outras opções aqui que seria né o stretch que é bem legal que quando você passa o brush né no seu modelo ele vai tentar não esticar ele para você às vezes pode causar né alguma deformação estranha que tá vendo que ele tá entrando aqui e se você ativar a opção stretch ele vai tentar fazer isso da melhor forma possível então ele vai evitar essas intersecções ali de modelo né também é interessante você utilizar você tem também a resolução de curva né aqui curve rest ou o máximo de ângulo né que você pode torcer então aí é legal você testar e ver exatamente qual seria a melhor opção para você mas sobre esse brush né de três partes que você tem três partes é sempre bom lembrar que eles tem que ter poligrupos diferentes e a parte de dentro não pode ter nenhum modelo para ele poder conseguir soldar né esses vértices e mantendo essa ideia você pode brincar bastante né então aqui ele tá aqui com um corte bem reto mas não necessariamente ele precisa estar reto né então no caso aqui eu vou pegar esse meio e vou fazer aqui uma torção qualquer com o transpose então agora você percebe que o brush ele tá torto aqui o meio né mas ainda assim ele tá desconectado né cada um com o seu corte e se eu criar um brush aqui né antes eu preciso converter ele em três poligrupos então vou vir em poligrupos, autogrupo e agora vamos criar um brush de insert vou ativar o modo curva aqui dentro da aba stroke e se eu passar ele aqui no modelo ele vai manter pra mim né sabendo que ele tá com os riscos aqui todos os torques ele só tá separado eu tenho que vir aqui em weld points e agora sim então você pode configurar né aqui dentro qualquer tipo de formato desde que consista em três poligrupos diferentes e aqui dentro a parte separada né da sua normal e aqui dentro né não pode ter nenhum tipo de modelo uma outra coisa né que quando você passa ele aqui no modelo você percebe que ele também tá bem distante aqui e a gente pode ver nessa opção de depth e configurar né essa opção laranja aqui deixando a bolinha preta mais perto dessa linha do centro que seria essa superfície do seu modelo se você só clicar aqui na malha você consegue ver a atualização pra você se você quiser modificar esse brush você não precisa ficar recriando toda hora né quando você constrói ele uma vez você pode aqui selecionar qualquer outro brush clicar em cima da linha né desde que ele esteja com aqui dentro de stroke ativo curve mode se você clicar ele vai modificar pra você o formato desse modelo né então aqui eu tenho um botão se eu clicar aqui ele vai criar vários botões aqui ele vai criar um outro formato e assim em diante e caso você queira saber como algum desses brushes aqui foi feito por exemplo se você pegar aqui esse brush aqui ele é contínuo né você vê que ele tem aqui vários tipos de modelos estão todos um dentro do outro e pra você visualizar como que ele foi feito você pode só desativar o curve mode e arrastar aqui na tela e aqui você tem né os três poligrupos né o inicial, o do meio e o final e aí você tem uma ideia de como que o cara construiu isso daqui você pode fazer algo parecido ou até mesmo atualizar esse brush e salvar ele novamente pra você e no caso né quando você criar vários tipos de brush não necessariamente você precisa criar um arquivo novo ou no caso a gente distorceu esse brush aqui vou apenas duplicar ele e vou voltar ele na forma original né como ele era antes então aqui dentro eu tenho dois tipos de brush ele reto e ele aqui curvado posso criar até um outro aqui com alguma outra modificação por exemplo eu posso deixar esse meio aqui né um pouco maior e a única coisa importante que você tem que ter em mente é que essas duas partes aqui né essa e essa de baixo elas tem que ser iguais porque elas vão se conectar né essa primeira se conecta com a de baixo então dentro disso você pode fazer qualquer modificação aqui eu tenho mais um modelo né agora eu tenho que converter ele em três grupos diferentes vou fazer isso com todos os brushes aqui e com todos eles considerando os poligrupos eu posso criar um brush que tenha várias opções aqui então pra fazer isso né eu posso vir aqui na aba brush você tem aqui create né e aqui dentro você tem create, insert, multimesh e o que ele faz? ele vai criar pra você um brush com todas as suas subtools então sempre que você tiver aqui várias subtools né de certa forma tem que tomar um pouco de cuidado porque dependendo dos modelos que você tiver aqui ele vai criar pra você com tudo que tá aqui dentro isso pode demorar e até mesmo travar o ZBrush ou né também é uma opção interessante caso você queira criar o mesmo brush né com várias variações você pode criar a subtool diferente vir aqui e clicar em create multimesh aí ele criou pra mim agora essas variações aqui em cima então eu posso pegar o meu modelo base criar um brush aqui ele não está colocado como curva ainda então eu tenho que vir aqui em stroke em curve ativar curve mode e agora eu posso vir aqui e alterar né o formato do meu brush esse brush eu posso configurar ele normalmente aqui né em brush brush modifiers aqui em weld points ele vai soldar pra mim posso ativar o stretch também posso configurar aqui dentro depois que eu fiz essa configuração você pode salvar né cria o seu brush faz as modificações vem aqui em brush save e agora você tem o seu brush salvo com vários outros brushes aqui dentro isso aqui é uma opção bem interessante aí pra você conseguir criar seus arquivos e ele também pode ser utilizado né junto com o live boolean então se você colocar um modelo extra aqui dentro por exemplo uma esfera junto ali com a cabeça eu vou diminuir essa esfera pra ela não ficar visível e como essa esfera é selecionada né eu posso criar aqui o meu brush que ele vai ter como base né a minha esfera seguindo a topologia da peça de baixo né e se eu ativar aqui o live boolean e colocar em subtração aí você vai ver que eu já vou ter o meu modelo sendo cortado ali então também é uma opção legal caso você queira fazer alguns cortes aí na sua malha ter né algum brush de insert mesh pra esse fim e aqui como ele é um brush não destrutivo né então você pode ativar as opções aqui de elastic e fazer as alterações nele aqui e tal e como ele é um brush né não destrutivo você ainda assim pode manter as configurações né que você tinha antes aqui de liquid, de elastic e tal e também lembrar né de sempre utilizar aquelas opções que a gente falou do smooth né clica na linha segura o smooth segura o shift ele vai fazer o smooth ou clica na linha segura o ctrl e ele rotaciona pra você então essas seriam né as dicas de você utilizar o curve como brush de insert espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aí nos comentários e valeu até a próxima